A prefeitura de Capelinha, no Vale do Jequitionha, divulgou uma nota informando mais uma morte por suspeita de dengue na cidade. A paciente que morava em Angelândia, que é uma cidade vizinha à Capelinha, também no Vale do Jequitionha, estava internada na Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo e teve a morte confirmada. Suspeita de dengue, viu? Suspeita. Esse foi o segundo caso de morte registrada no município. No último dia 22 de fevereiro, um idoso de 64 anos, natural de Juatuba, na região metropolitana da capital mineira, morreu em Capelinha por suspeita de dengue hemorrágica. Ainda segundo a nota, a prefeitura está ampliando os esforços para eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, com trabalhos de bloqueio químico, limpeza de lotes sujos e ruas e ainda pede apoio à população. Ô gente, é fácil, é fácil. Dez minutinhos ou até menos, dez minutinhos do seu tempo por dia, uma vez só por dia. Se tem algum recipiente cheio d'água, joga aquela água fora. Joga aquela água fora, mantenha quintais limpos, mantenha sua casa limpa, joga água fora que o mosquito não vai proliferar. A larva do mosquito, o mosquito não vai colocar a larva ali e a larva não vai proliferar. E você vai ficar protegido, o seu vizinho também vai ficar protegido. E ninguém vai pegar essa porcaria de dengue, chikungunha, ovilhos da zika. Dez minutinhos por dia. É simples. Antes de você sair para trabalhar, você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. O tanque está cheio d'água lá? Esvazia o tanque. O vasinho de planta está com água? Joga aquela água fora. Não deixa a água, recipiente cheio d'água não. Limpa lá, limpa o quintal, limpa onde tiver que limpar. Vamos trabalhar todos juntos. Vamos fazer a nossa parte. As prefeituras também vão fazer a parte delas. E ninguém, a gente vai conseguir vencer essa guerra contra o mosquito Aedes aegypti.